Música Bem amigos, muito boa noite, começa nesse momento mais uma edição do seu Jornal da Cidade. A partir de agora, vocês vão tornar conhecedores dos principais fatos que tornaram notícia essa semana no nosso município e também na região. Entre as manchetes de hoje, veja algumas delas. Desvendado o mistério do assalto ao Correio de Ouro Findo. Três homens fortemente armados roubam uma fazenda em Monticião e são perseguidos pela polícia aqui no município de Ouro Fino. Essas e outras notícias vocês vão ver na edição de hoje do seu Jornal da Cidade. Na semana passada, o prefeito Francisco Rossi, o vice-prefeito Ivão Almeida, demais vereadores e autoridades, estiveram participando numa solenidade na sede da Associação dos Moradores do bairro Santa Rita, lá na Vazia, onde na oportunidade o prefeito fez a entrega da verba destinada àquela associação. Vamos conhecer um pouquinho da sede da Associação do bairro Santa Rita. E nós já estamos agora no bairro Vitor Ferro Velho, vendo de pertinho as instalações da sede da Associação dos Moradores do bairro Santa Rita. A visita do prefeito, do vice-prefeito e demais autoridades, rodeado por populares, autoridades e membros da associação. Estamos vendo o prefeito, ao seu lado o presidente, o cabo Lideni, que é presidente da associação, o vice-prefeito Ivão Almeida, presidente da Câmara, o Rui Robre Palom, e também demais membros da associação. Na oportunidade, o senhor Josias, que é membro também da diretoria da associação, fez alguns esclarecimentos aos presentes e falou também do balanço das festas e das construções e agradeceu também a visita das autoridades. Neste momento, o prefeito Francisco Rossi passa o cheque da verba ao presidente da Associação dos Moradores do bairro Santa Rita. No último dia 8 de março, Orofino comemorou 245 anos de fundação. O município foi fundado em 8 de março de 1749. Na próxima quarta-feira, dia 16, comemora-se 113 anos de emancipação político-administrativa, uma vez que sua emancipação se deu em 16 de março de 1881. A prefeitura está prometendo muita festa neste feriadão de quarta-feira. Muito show na 3 de maio, a partir das 20 horas. Na sexta-feira passada, nós mostramos para vocês uma reportagem de Cláudio Lopes sobre o assalto ao Correio de Orofino. A polícia investigou a bagunça que estava no Correio e não chegou a nenhuma conclusão. O caso quase foi parar nas mãos da Polícia Federal. Mas depois, o menor, ERG, 17 anos, morador do Jardim Patrícia, sem querer, passa um cheque. E nesse cheque, ele coloca a sua carteira de identidade. Através da ERG, a polícia puxou no computador e descobriu que era ele que havia entrado na agência dos Correios. E de lá, ele furtou dois talões de cheques, um em nome de Maurício Pinto Coelho e outro em nome de Josmar Donizete da Silva, clientes da agência Bladesco de Orofino. E ele chegou a descontar até um cheque de 20 mil cruzeiros reais. Preencheu outros cheques, assinou, mas não chegou a descontar. Nossa reportagem esteve na delegacia e vai mostrar os talões de cheques que foram recuperados pela Polícia Civil. Homens armados roubam uma fazenda em Monticião. A Associação das Mulheres de Orofino comemora o Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março do próximo passado, foi comemorado em Orofino o Dia Internacional da Mulher. Foi realizada um coquitê, uma solenidade muito legal, lá na sede da Associação das Mulheres Orofinesse. Compareceram lá diversas autoridades, entre elas a primeira-dama do município, dona Luciana Apocalipse Rossi. Vejam como foi a festa. Nós estamos na sede da Associação das Mulheres Orofinesse, localizada na rua Geraldo Pinto Ribeiro, perto do Montanhês. No último dia 8, elas se reuniram para comemorarem bem juntinhas o Dia Internacional da Mulher. Uma associação criada já há alguns anos, que tem realizado grandes benefícios pela cidade. Hoje, 8 de março de 1994, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A cada ano, a associação escolhe sempre uma pessoa para ser homenageada. É uma dessas pessoas que destacou muito em obras sociais, em benefício dos velhinhos, em benefício das crianças aqui no nosso município. E hoje, dona Jacira, só que já está com 79 anos, como é sentir sendo homenageada pela senhora de Orofino? Eu estou muito contente, muito alegre. Fiquei emocionada de ser escolhida. Nós tivemos, então, a palavra da dona Jacira, homenageada da Associação das Mulheres Orofinesse, nesse Dia Internacional da Mulher. E para encerrar essa matéria, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Jornal da Cidade, deixe aqui um grande abraço, um beijo bem gostoso, para todas as nossas queridas mulheres Orofinesse. E a nossa reportagem, ainda ontem, né, juntamente com o engenheiro da Prefeitura, o doutor Henrique Rossi Wolf, fez um giro pela cidade para saber como andam as obras do prefeito Francisco Rossi. E continua também, a todo vapor, as obras do lago. Esta semana, a Prefeitura está um pouco preocupada, porque houve uma certa rachadura no aterro, e chegou até a rodar um bambuzero. As máquinas da Prefeitura estão trabalhando para sanar este problema de rachadura no aterro, do lago turístico, localizado ali atrás do Alvarão. Na semana que passou, nós mostramos aí o bairro Santa Rita, né, mostramos a colocação de uma ponte de âmico. E agora já estamos mostrando a ponte colocada, aterrada, onde os funcionários estão construindo as cabeças da ponte de pedra e concreto armado, e já entregue aos moradores do bairro Santa Rita e da Vazia. Nós estamos agora no viaduto que passa no final da Delfi Moreira, sobre a Manoel Gesino de Carvalho. Neste local fechado, a Prefeitura iniciou esta semana a construção de um moderno posto de saúde, onde toda a população será atendida neste local. Já pedreiros e carpinteiros já estão trabalhando direto nesta obra. Uma nova era se faz presente, loteamento Junqueira. Esses moradores, durante muitos anos, foram sacrificados com barro e poeira. Nenhuma administração atendeu ao pedido para que esse bairro fosse calçado. Hoje, o prefeito Francisco Rossi já entrega o bairro quase que totalmente calçado. É ontem, quinta-feira, a polícia de Monticião e a polícia de Orofino foram acionadas, que três homens armados assaltaram uma fazenda no bairro Batinga, onde de lá roubaram 38 sacas de café. Vejam as imagens que gravamos na delegacia do produto do roubo. Esta caminhonete da cidade de Serra Negra, placa MW-8956, que é de propriedade de Benedito Lupe Guizete, provavelmente um dos ladrões, é a caminhonete que foi usada para roubar 38 sacas de café do bairro Tabatinga, na fazenda Boa Vista. Essa batida da polícia foi um trabalho em conjunto com a polícia de Orofino e com a polícia de Monticião. Participaram dessa operação sargento Donizete, cabo Renzi, soldado Lima e soldado Magussi. Nós, ainda hoje de manhã, fizemos uma visita à indústria vironda para ver como andam as coisas por lá. Vamos ver as imagens. Vamos fazer uma visita ao recinto da Vironda Confecções. É, realmente, todos na Vironda sorrindo, chefe feliz, né? Porque é bastante trabalho, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, né? E por que não você também não vem para cá? Então, ô Sr. Caetano, qual a ideia da Vironda agora de colocar mais 80 funcionários? Marcos, o objetivo da Vironda foi para vir para Orofino e dar emprego mais ou menos para 400 pessoas. Mas nós não achamos uma estalagem suficiente. Até que se construa um prédio próprio para isso, nós vamos fazer dois turnos e damos emprego para mais 80 pessoas. Eu tenho 80 e mais 80. Então, já vai ficando mais fácil. Por outro lado, qualquer firma hoje em dia sobrevive de produção. Então, eu com 80 pessoas, eu vou dar X de produção. Com 100 e com mais 80, eu vou dar outro X de produção. E a produção, como é que anda atualmente? Marcos, a produção atualmente, ela está crescendo. O pessoal que está aqui já há 10 meses com a gente, já está, já sabe todo o trabalho, então ela está crescendo. Hoje, eu estou fazendo aproximadamente 1.200 peças por dia. Fabricar tênis e esse boné da Vironda. Marcos Antônio para o Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade termina por aqui. Nova edição na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos. Um excelente final de semana, né? Uma boa noite, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau. Marcos Antônio para o Jornal da Cidade.